São cem anos de lutas de glórias, o pendão ao virubro a vibrar O Sergipe no esporte e na história, nas pelejas da terra e do mar São cem anos da nossa cidade, com amor esportivo e feliz Conduzindo todas as bocidades, nosso orgulho perante o Brasil Com o pendão ao virubro levamos, em Sergipe esse povo é altaneiro Para frente, as bandeiras de canto, sob a luz desse céu brasileiro Nossas taças, troféus gloriosos, são a soma do nosso valor Nossos dias de prédios famosos, o Sergipe é treme vencedor